Se preparando para o vestibular, bora para as exatas novas em cursos! Galera, olha só essa questão, né? Ele fala que vai ser empurrada, que vai ser feita uma força de 1.200 N, esse bloquinho tem 400 kg, o bloco 2 tem 100 kg, o bloco 3 tem 700 kg, tá? E ele fala que o bloco 2, ele suporta nas laterais, né? Aqui, ó, nas laterais, uma força máxima de 750 N, é a força que ele suporta nas suas laterais. Quer dizer que se a força trocada entre os blocos aqui for maior do que 750 N, aquela parede pode se romper, né? E aí ele fala assim, quando o conjunto é empurrado com essa força de 1.200 N, né? O que vai acontecer, tá? Gente, não tem atrito nenhum aqui, não tem atrito. E as alternativas, ele fala da força trocada entre os blocos, né? Então o que a gente pode fazer? Aplicar nossa receitinha, equaciona o bloco 1, equaciona o bloco 2, equaciona o bloco 3 e resolve o sisteminha ou o jeito um pouquinho mais rápido é Você pode pensar esses caras como sendo um bloco só, né? Como sendo um único bloco que tem uma massa de quanto, né? Uma massa total que seria 400 mais 100, 500 mais 700, 1.200 kg, né? Vou pensar como sendo um bloco só Faço uma força de 1.200 N. Ai, professor, 1.200, 1.200, olha, né? Já é um bom sinal, é um bom sinal, né? Então eu tô pensando como sendo um só Aí eu coloco as forças Quais são as forças do outro ano, né? Peso, aquela que você sempre coloca Pra acertar pelo menos uma Não deixou penetrar normal E a forcinha de 1.200, né? Professor, e a força trocada entre os blocos? Essa força aí, nessa minha análise, ela some Porque eu tô pensando como sendo uma coisa só, né? Esse sistema não sobe, não desce, não pula Então tanto que eu puxo pra cima, igual tanto que eu puxo pra baixo Quem sobrou? 1.200 Então 1.200 vai ser a nossa força resultante Olha que legal, né? 1.200 Resultante, força, força, força Meu amor A massa é 1.200 Daqui eu já vou achar a aceleração Ah, e a aceleração do conjunto, então, é de 1 metro por segundo ao quadrado, né? Essa é a aceleração que o conjunto vai andar Ou seja, gente Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bora se inscrever no nosso canal E ativar o sininho pra receber as notificações Sininho A sininho Lembra? Peter Pan Essa aceleração que o bloco 1 vai ter Que o bloco 2 vai ter Que o bloco 3 vai ter, né? E agora, pra você achar a força trocada entre os blocos É só você olhar pra cada bloquinho separadamente Vou começar pelo bloco 3 Que é o bloco ali que tem menos força, né? Quais são as forças que acham no bloco 3? Peso do bloco 3 Não deixou penetrar normal E a força que 2 faz em 3 A força que 2 faz em 3 Eu vou chamar de F' F' F', né? Esse bloco 3 sobe, desce ou pula? Não Então F' é o que sobrou Se F' é o que sobrou F' é a força resultante no bloco 3 Força resultante Força, força, força Meu amor Então F' é igual a 700 Vezes 1 F' é igual a 700 Então nós já achamos a força trocada entre o bloco 2 e 3 Agora, como é que eu acho a força trocada entre o bloco 1 e 2? Agora eu vou olhar pro bloco 2 Olha lá, gente Olhando pro bloco 2 Quais são as forças que agem no bloco 2? Peso Peso Não deixou penetrar normal, né? A força que o bloco 1 faz no bloco 2 Que eu vou chamar de F' E a força que o bloco 3 faz no bloco 2 Mas, galera, gente Se 2 faz em 3 3 faz em 2 Estamos diante de um paração-reação Se é ação-reação A força que 2 faz em 3 Tem o mesmo valor que 3 faz em 2 Então também vale F', né? Esse bloco não sobe nem desce nem pula Essa cancela quase Como ele vai pra direita Esse cara é maior do que esse, né? Então a força resultante A gente sempre faz A maior menos A menor Força, força, força Meu amor F' menos F' Sustituindo Vai dar 100 vezes 1 É igual a F' menos 700 Então a F' igual a 800 Quer dizer que a força, né? Trocada aqui vale 800 Olha só, gente Nós vimos que a força trocada aqui é 700 N A força trocada aqui é 800 N Mas lembrando que nós temos esse limitante aqui de 750 Então essa face está numa boa Essa não Essa vai romper, né pessoal? E a alternativa que fala isso aqui na minha provinha É a letra C, né? 1 empurra a 2 A força aqui A caixa 1 empurra a caixa 2 É 800 N O que fará com que a lateral da caixa 2 Localizada entre elas se rompa, né? Questãozinha clássica de bloquinhos Tenho certeza que você acertou Valeu? Beijo! E pra você que chegou até aqui Eu tenho um mega presente Eu vou dar pra você uma aula experimental Gratuita Que você pode ir lá assistir ela Do começo até o fim É só você clicar nesse link aqui, tá bom? Que você vai ser direcionado direto pra lá Ou você liga aqui E fala com as nossas diretoras Pra encaminhar isso aí pra você Beleza? Valeu! Gente, e pra você que quer continuar no YouTube Tem mais uma questãozinha de física Que massa pra você olhar, hein? Uma questãozinha da hora E aqui no All In Além de física Nós temos também química e matemática E eu separei aqui, ó Uma mega resolução Do meu brother O lindo Do Marcos Vinícius Aqui uma resolução muito legal Pra você ver Dá uma clicadinha lá Dá uma clicadinha lá